E ela me olha com maldade, sexo na hidromassagem Me desculpa a pouquidade, eu te provoco de verdade Ela dá bem, fode bem, doida pra ter um neném Quem anda dentro da áudio quer fazer chuva de cem Ela dança pela ar enquanto eu carburiscano Ela me pede de amar, não vai achar que eu comprei a padó Não quer saber de nada, ela que cai e rebola Perde a hora de ir embora, só eu te faço gozar Embala no corpo da gata pra ficar maluca, louca, enxapada de gin Sou favelado da lasta, ela parte da norte, sai de lá pra senta pra mim Picadilha do maluca chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão, picadilha Ela veio com papo furado, se aproximando, brisou no cordão no iPhone Veio na mola da linha, posada na minha pra ganhar o meu telefone Cuidado com a safadeza, a fiel é surtada, braba e maluca Se ela fica sabendo, você tá fodida porque aquela nega é puta E bala no corpo da gata pra ficar maluca, louca, enxapada de gin Sou favelado da lasta, ela parte da norte, sai de lá pra senta pra mim Picadilha do maluca chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão, picadilha Ela veio com papo furado, se aproximando, brisou no cordão no iPhone Veio na mola da linha, posada na minha pra ganhar o meu telefone E essa noite foi inesquecível, fumaça pro ar Peguei direitinho pra você sempre lembrar de mim Lembrar de mim Lembrar de mim Tá perdida por aí Querendo aventurar Em plena madrugada E buscando prazer E de segunda a segunda Tá na bagunça Mas hoje ela procura Só pra fuder E a favela venceu E a favela venceu